Morri! Comentários aí comentando qual é o seu servidor, beleza? Então vamos lá! Beleza, galera! Agora vamos aqui já na primeira opção, né? Que é no tenente! Aqui tem algumas coisas interessantes que eu já posso dizer pra vocês Dos tenentes aqui que você vai usar, né? Na hora do jogo lá pra enfrentar os boss e os inimigos e tal O ideal é você escolher geralmente os tenentes, né? Que tem aqui o corpo a corpo, beleza? Aqui o melhorzinho, pelo menos até agora Que eu tô sabendo é esse SSR Então inicialmente não é ideal você ali invertir, né? Dar um upgrade logo no início Deixa pra depois um pouco, entendeu? Posso ser que fique difícil ali pra você a partir do 30 com isso Mas galera, vai valer a pena porque você vai, né? Adquirir esses novos tenentes E esses novos tenentes, consequentemente, são mais fortes, beleza? Então, depois não tem como dar um reset, né? No tenente, então você pode acabar perdendo vários, né? Recursos, gastando com os SR só E nós temos aqui os outros SSR Então o ideal é você aguardar pra poder investir nesses tenentes melhores e mais fortes, beleza? Ah, agora eu entendi! E galera, nós temos aqui quatro opções, né? Do seu lado direito Eu acho que a principal delas vai ser fortalecer Basicamente você vai pegar todos os tenentes que você tem Fazer basicamente uma fusão pra aumentar, né? O nível do seu tenente Que no caso é o nível das estrelas Que eu acho que dessas quatro opções vai ser a mais, né? Que vai dar mais poder, né? Vai ser mais interessante aí pra gente tá upando, beleza? As outras são bem simples, galera É só basicamente você ir, né? Apertando que vai, né? Aumentando de nível, né? É bem simples, bem fácil Então não tem muito segredo do que se falar aqui, beleza? Sobre os tenentes, galera É sempre bom escolher o tenente que tem corpo a corpo Porque primeiro quando você chegar ali no boss O boss vai se enterter ali com os tenentes Você pode ficar metendo bala, né? De longe Galera, indo agora pro próxima opção, né? Nós vamos falar aqui da forja, né? Galera, é uma opção muito interessante Também vai dar muito power up Aí, né? Pro seu boneco Mas é algumas coisas aqui que a gente tem que prestar atenção, galera Senão, né? A gente mais vai piorar do que melhorar Aqui nós temos duas opções A primeira opção, o nome já diz, né? É basicamente só melhorar, né? E a segunda opção que vai ser reforjar, né? Galera, nessa segunda opção tem algumas coisas aqui Que a gente tem que ter cuidado, né? Eu vou mostrar aqui na prática pra vocês Aqui em reforjar Você basicamente vai melhorar os atributos Daquele equipamento, né? Daquela área do equipamento que você quer melhorar Alguns atributos, galera, são Alguns não Todos os atributos são definidos por cores, né? A principal cor, galera, vai ser vermelho Quando você for aumentando aqui o atributo Da forma que eu tô fazendo aqui agora Você vai vendo, né? Quando for realmente Quando ficar disponível pra você melhorar Quando ficar ali amarelinho, né? Você troca Que vai subir Mas quando ficar vermelho, galera Você tem que botar Colocar um cadeado, né? Em vez de explicar, galera Eu vou aqui mostrar pra vocês Eu vou aqui rodar Olha, pronto Apareceu aqui um vermelho, beleza? O ideal não seria trocar Mas eu vou trocar aqui Pra mostrar pra vocês Porque vermelho é muito difícil, né? De se encontrar Troca Eu perdi, no caso, atributos, né? No geral eu perdi Só que eu ganhei aqui no vermelho, galera Então o que que eu faço? Puxo o vermelho pra mim E coloco ali um cadeadozinho, né? O próprio game aqui já indica Que é pra colocar um cadeadozinho e tal Porque é um atributo mais Difícil, né? De se encontrar e tudo mais E aí você coloca um cadeadozinho É claro Vai pedir mais e mais Itens, né? Recursos Que você vai precisar Toda vez que você trancar Cada vez mais que você for trancando, né? Encontrando mais vermelho Você vai precisar de mais recursos Pra poder, né? Dar essa atualização E conseguir obter mais outro Atributo vermelho, beleza? Galera, aqui é bem tranquilo É só entrar aqui e dar uma olhada Que vocês vão conseguir aí De boas E galera, pra finalizar o vídeo agora, né? Você já sabe Deixe seu like Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar nos comentários aí Qual o servidor que você tá jogando Pra dizer pra galera, né? Onde é que tem mais BR E é isso aí, galera Galera, muito obrigado aí Pela audiência de vocês É isso aí Falou!